Bom, olá pessoal, agora nós estamos novamente no Gun Silvio, professor de carros de competição, e nós vamos mostrar aqui como fazer com o diferencial. Então, o Silvio está fazendo aqui uma revisão, e vamos ver por que ele está fazendo a revisão. E aí Silvio, por que a gente faz esse tipo de revisão? Bom, o diferencial, conforme vai acumulando o tempo, esse aqui é um diferencial autoblocante, e ele usa pastilhas, essas pastilhas aqui. Com o tempo o óleo vai esquentando, vai esfriando, ele acaba criando uma resistência aqui nas pastilhas. E como a gente trabalha com uma carga bem precisa, essa diferença aí dele pegar um pouquinho mais de atrito, acaba atrapalhando na hora da regulagem. Então a gente faz uma limpeza nele, e faz a regulagem novamente, e montamos ele de novo. E aí está pronto para a corrida. Está pronta a corrida. Tá. Então vou mostrar aqui o que a gente pode ajudar o Silvio a ter uma melhor performance em cima do diferencial. Bom, a princípio é o seguinte, por exemplo, aqui você comentou que forma a verniz do óleo, não é isso? Isso. Então esse produto aqui, ele dissolve tudo quanto é goma e verniz. Então se você conseguir aplicar esse material, aqui também tem um pouquinho de verrui, dá uma lixadinha de leve e tal, aplica esse material, você já remove gomas e verniz aqui. Outra coisa que tem, se você aplicar esse material junto com óleo, ele vai formar também um pequeno filme de tefrão aqui, e aí o verniz não adere mais. Então na próxima, fica muito mais fácil, não precisa limpar tanto. Já facilita isso. Então outra coisa que a gente vai fazer também, na hora da montagem, é o mesmo procedimento. Limpa todos os componentes com Auto Cream, uma vez limpo, seca, acabou de secar, aí ao invés de usar só o tefrão, nós vamos usar esse spray aqui, que tem carga de tefrão e molibdênio. Qual a grande jogada desse material? Além de ter o tefrão, que ele é deslizante, você tem carga de extrema pressão, que aguenta cargas, por exemplo, de carga oscilante, vamos chamar assim. Bom, aqui o que acontece é o seguinte, nós vamos mudar um pouquinho a sequência em relação ao motor. O que nós vamos colocar? Como você tem muita engrenagem, nós vamos colocar na zona de atrito, um componente chamado bisulfetomolibdênio, junto com o tefrão. Então, nós vamos usar esse spray, que tem essa característica aqui, ó. Tá? Tá vendo? Esse pretinho que você tem aqui é bisulfetomolibdênio, e tem uma parte branca que é tefrão, né? Se eu pegar esse material aqui e promover atrito, eu vou criar um filme que vai ficar no local, ó. Então, esse filme vai ficar em todas as partes, vamos chamar assim, de contato metálico. Então, esse vai evitar que tenha contato metal-metal. Com isso aqui, na realidade, você não tem mais desgaste metálico. Tem troca de engrenagem? É, na troca de engrenagem e tal. Então, ele deixa extremamente liso. Então, se você tiver uma peça dentro das dimensões, dificilmente você tem perda de dimensão disso aqui. Tá? Por exemplo, outra coisa que você tem. Por exemplo, diferencial, você tem a corrida e fica parado. Quando fica parado, uma parte do óleo fica praticamente descoberta. Então, a tendência é normal, você olhar assim, ele tem uma parte ferrujada, né? Com isso aqui, ele entra como protetivo, não enferruja mais. Entendeu? Então, tem essa jogada. Quer dizer, na próxima hora, tá tudo enferrujado, você tem que lixar, com isso aqui, não enferruja mais. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui, nós vamos usar, primeiro, na montagem, todos os componentes metálicos. E, na hora de fechamento, nós vamos colocar esse aditivo aqui, no óleo, que exatamente contém esse produto em forma concentrada no óleo. Que, à medida que você vai trabalhando, você começa a desgastar esse material aqui, que é biscofeto boridante, isso sólido. E esse aqui serve para repor esse material todo. Tá? Então, geralmente, aqui vai quantos litros de óleo? Um litro e meio. Um litro e meio. Então, a gente coloca um frasquinho de 160 ml, é suficiente para manter a corrida toda em condições de operação. Certo? Certo. Então, só para mostrar a sequência, né? Limpa primeiro, tá? Todos os componentes. Segundo, passa a aplicar esse material nos componentes. Então, só para ter uma referência, olha, eu já passei aqui, ó. A medida que vai ficando seco, ele vai ficando esse pozinho, né? Dessa condição aqui. E acabou de montar, aí você vem com essa sequência aqui, ó. Passa o AGBA, que é um óleo adesivo e tensão, e vai virando. Tá? Então, isso aqui vai fazer com que esse spray, esse sólido não se destaque. Ele fica no local e vai fumando o filme no local que você precisa. Sem desgaste. Tá fácil? Sem desgaste. Tá? Então, se quiser dar uma ideia, por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Ó, de limpeza. Nós comentamos do disco, né? Tá? Aqui você tem, ó, tem material, olha, olha aqui, ó, resíduo de óleo que ele faz, ó. Ele vai dissolver em tudinho. Se você deixar um tempinho e limpar, ó. Ó. E aí E aí E aí Se a gente colocar esse GVA aqui e fizer a montagem dele Vai virando Mudou o comportamento? É outra coisa, né? Vai deslizando Então com isso aqui você já passa a trabalhar muito mais suave Então a tendência dela é não esquentar mais o diferencial Aí você não gera mais verniz em cima desse aqui E aqui também na vedação você usa um grafite, não é isso? Uma graxa grafitada, alguma coisa assim? É um silicone esse aqui na realidade É um silicone? Aquela de polimerizado Isso Então aqui a gente tem um outro produto aqui que você vai usar Só que é uma base de silicone Mas só que ele é verdante, ele não seca Entendeu? Então esse material aqui Então você vai usar em toda parte Se você tiver um reflentor, usa como reflentor Caso contrário Basta fazer isso aqui Aplica esse material Uma camada Uma camada não precisa ser muito grossa não Uma camada fina Toda a parte aqui Esse aqui serve para vedar Né? Então com isso aqui A água não entra Né? E o óleo também não sai E o óleo não sai E outra Quando você fecha Ele veta aqui por vácuo Entendeu? O silicone por exemplo tradicional Você coloca Ele seca Aí resseca Trinca E pode penetrar o líquido Aqui não Ele não resseca Ele fica sempre dessa maneira aí Já diminui É E a temperatura dela vai até 300 graus Então dificilmente você tem problema de Queimar esse óleo Então Tá fácil? Cada vez mais, né? É Então A gente pode contribuir para fazer esse tipo de aplicação Com isso aqui você passa a ter uma performance melhor E você não precisa ficar limpando tanto o diferencial Primeiro, se deixou parado ele enferruja Aqui não vai enferrujar mais Né? Então esse óleo normalmente Depois de ter essa operação Geralmente você coloca o óleo novo Coloca o produto Faz a corrida de todo o ano você mexer É uma mão de obra a menos Ou seja Menos custo Te ajuda isso? Ajuda muito Então tá bom Não tem que abrir um diferencial Não correr risco de um vazamento na hora de uma corrida Aham Isso tudo contribui Contribui E aquela surpresa De repente você não mexe Começa a trabalhar Tá cheio de ferrugem E dá pau no meio Isso aqui você já não corre esse risco Até mesmo né? A falta de um óleo né? Sim É Se faltar Se de repente Vaporizou todo o óleo Esse material trabalha Inclusive a seco Né? Quer dizer Ele já tá auto lubrificado Tá? Evidentemente o rolamento vai danificar Porque você precisa ter respingo de óleo aqui Senão não dá pau Também não tem tanto milagre né? Tá? E o óleo serve também pra refrigerar Senão ele vai superar aquecer e vai dar problema Tá bom Silvio? Beleza? Dá pra ajudar nesse aspecto aí? Ah, dá Dá Tá? Então o pessoal que tá montando aí diferencial Então fica a dica aí de como montar O veneno né? O caso diferencial é bem parecido com o diferencial de Opala Sim Aham Não corre tanto risco Não corre tanto risco Pint� cicatriz Não corre tanto risco Pinticin Tchau, tchau. Tchau. É o que a gente fala, né? É um pelinho em cada lugar, no final da somatória dá um bom resultado. Bom, tá ok, Silvia? Obrigado. Boa corrida aí, né? Muito obrigado.